Quando tu foi pra Nimo, né? Foi quando tu estourou lá? Ah, quando eu estourei, hein? Estourei no FreeFaz e a Nimo TV... Pra galera ter uma ideia, porque tu falou que mudou de vida, pra galera que não te conhece, ter uma ideia de quanto que tu mudou. Cara, então, foi quando eu estourei no FreeFaz, depois que eu fiquei ali mais ou menos um ano ganhando grana, né? Aí eu fui pra Nimo TV, que é a plataforma onde eu trabalho hoje. E aí lá na Nimo TV, lá na Nimo TV, eu entrei lá como um simples contratado, sabe? Um simples contratado, tipo um simples streamer que entrou lá, que jogava FreeFaz. E aí no primeiro mês eu me tornei um dos maiores do mundo. Pode crer. O maior gamer do mundo, entende? Então... E ela não é tão conhecida aqui no Brasil, né? Não, eu peguei a plataforma do zero e transformei ela no que ela é hoje. Do zero, tipo um streamer, o poder que um streamer tem. Pode crer. E aí tu levou... A galera era da Twitch antes, né? Ah, não, não. Antes eu só fazia no YouTube só. Só no YouTube mesmo? É, só no YouTube. Aí tu não fazia, daí tipo, live nada? Ou só... Não, não. Era só eu e eu jogando mesmo no YouTube mesmo. Então, porque tu é estourado no YouTube e em live, né? É, mano. É que se você for parar pra pensar assim, mano, é que... Tipo, eu só era um YouTuber, mano. Então, a minha carreira sempre foi ser YouTuber. Só que a partir do momento que eu me transformei em um streamer, mano... Aí é diferente, tá ligado? É porque eu comecei a fazer live e tal. Então, a diferença é enorme de streamer pra YouTuber só. Entendeu? E dá muito mais verba também, né, mano? Cara, não tem nem comparação, né? Cara, hoje aí a rapaziada do cenário ganha absurdo, velho. É absurdo mesmo. Entende? E tu bateu o recorde, não foi não, na época? É, é. O que que acontece? Quando eu fui pra AnimoTV, tinha um recorde lá, né? Que era o quê? Recorde não, tinha uma promoção lá na AnimoTV. Como eles não estavam conseguindo contratar streamer famosos, os caras grandes, eles falaram assim, cara, então vamos fazer o seguinte. 50 cents pra cada inscrito que se inscrever no seu canal. Hum, de dólar. 50 cents, é quase um dólar, né? Lá eu coloco quase um milhão de inscritos lá no primeiro mês. E aí foi que eu me tornei o game mais bem pago do Brasil. Eu sou até hoje, né, mano? É? Sou o game mais bem pago, mano. Muito difícil alguém bater de frente ali com a AnimoTV. Essa vez a AnimoTV você tirou foi 600 mil dólares, não foi? 600 mil dólares, porém. Pra mais, né, mano? A AnimoTV, tanto é, mano, que a AnimoTV teve que parcelar o bagulho. Tipo, eu fui contratado pelos caras e tive que ir recebendo aos poucos. Tipo, meu contrato era, vamos lá, 5 bolinhos de arroz. Eu ganhava 5 bolinhos de arroz, mas a parcela dos meus dólar que eu tinha. É que, tipo, é pra você olhar pra AnimoTV, é só você imaginar assim, ó. Eu sou o melhor jogador do mundo jogando no time que mais paga no mundo. Entendeu? É tipo você jogar o Cristiano Ronaldo num time chinês que paga muito, tá ligado? Não é o melhor time, é o time mais rico. É isso que você tá querendo dizer? É, não, é o melhor, né? É o time mais rico, é isso. Entendi. Não tem como, não tem comparação com as outras plataformas. Pra você ter noção, mano, você pode pegar lá os caras maiores da Twitch, mano. Tipo, pode pegar os caras maiores, tipo, os caras maiores picas, os maiores mesmo. Tipo, pode pegar uns 3 lá que não dá o que um cara grande na Animo ganha, mano. Tipo quem, assim? Ah, os caras picas mesmo, não ganham, não tem como, não chega perto. Mas, ah, da plataforma Twitch. É, não ganha. É que você não vai na Twitch, você é da Animo. Você é da Animo, não ganha. Por causa que é chinês, né, o bagulho, né? É chinês, mano. Ela gira em torno de um bagulho diferente. Mas por que os caras não querem ir pra lá? Porque, justamente, nas outras plataformas, você ganha mídia. Na Animo, você ganha dinheiro. E agora que eles transformaram a Animo TV em brasileira. Porque antes era 100% chinesa. Tanto é que um dia atrás eu fui lá na reunião com os caras e vi uma outra Animo TV. Agora, tanto é que eles vão tirar bastante coisa lá. Porque lá tem sistema de popularidade, tem sistema de ranking, tem toda... É uma plataforma chinesa. Agora eles estão tirando isso pra transformar ela numa plataforma normal. De Brasil. Mas lá na China ela é estouradona? Na China tem cara muito maior que eu lá. Lá na China a Animo TV é gigante. Gigante. É porque se você for colocar na ponta do lápis, as maiores que tem é a Animo TV e a Twitch. São as maiores que tem. Facebook, ele fica bem lá pra baixo, mano. Entendeu? É porque a Twitch é mais ocidental, né? É. É uma parada mais assim. Aí os caras... E os caras chineses estão dominando tudo, viado. É, mano. Mas é que nem eu te falei, velho. Tipo, cara, lá na Animo, você tem duas opções, mano. Lá você ganha dinheiro. Mas se você não for um cara que nem eu que tiver sua fanbase, você some, mano. Entende? Você some. Então é bem diferente. Mas a vantagem tá aí, velho. Tipo, você pode pegar os três caras que ganham, mas no Brasil você não vai ter um que ganha lá. Você meio que ganha o grano igual os caras ganham, tipo, um kawaii de TikTok levando gente, né? É, levando gente. É exato. Tanto é, mano. Só nessa brincadeirinha, se você leva 100 mil pessoas, 100 mil inscritos pra Animo TV, você ganha 15, 20 mil dólares por mês. Vai tá pouco, porra. Não, mas aí você tem seu salário, você tem horas assistida, tem bônus por inscrito, tem sub... Pode crer. Tem. E ainda você ganha mais 15, 20 mil dólares. Aí é de, mano. Eu levo 100 mil em um mês nessa desgraça aí, velho. Ah, mano. Grana pra caralho, mano. Isso aí é... Tipo, mano, quando você fala assim... Eu vivi, eu peguei todas as plataformas, velho. Peguei Cube, peguei Facebook, peguei tudo. Essas épocas aí, mano. Pô, tinha cara lá na Cube TV, velho, que ganhava, tipo... Os caras falavam que era 100 mil dólares, mas é mó mentira, mano. Você é louco, mano. O cara que ganhava mais lá era 70 mil dólares, velho. Tipo, mas não era um cara tão grande, entendeu? Era um mais ou menos, mas era 70 mil dólares. 70 mil dólares é grana. Mas igual os caras ficam falando, 100 mil dólares, não sei o que, mas é mentira. Mas hoje em dia, 100 mil dólares já era quase nada, né? Não, hoje em dia não é não, mano, mas pra aquela época lá, mano... Porra, velho, tipo... Mas fala, não é nada pro salário de quem... De pessoal, né? Não, olha, hoje em dia os números estão bem inflados, velho. Estão bem normais, velho. Entende? É, tá bem normal. Rapaziada ali hoje já ganha normalmente já, mano. Tipo, o que seria normal? Mano, tipo, tem uma tabela de preço que não se compara a mim, mano. Que eu já tô num patamar diferente. Mas eu te dou uma média assim, se você pega 10 mil pessoas te assistindo, você ganha ali seus... Na Animo, né? Nas outras plataformas eu sei mais ou menos. Se você pega 10 mil pessoas te assistindo, você tira 30 mil a 50 mil dólares. Por mês? Por mês. Porra, uma grana, hein, velho? Se você pega de 10 mil a 20 mil pessoas te assistindo, você ganha 150 mil dólares. Mas por que roda todo esse dinheiro? De onde que vem, mano? Mano, a Animo TV, ela é da T-Cent. A T-Cent, ela é uma das empresas mais ricas do mundo. Os caras investem em tudo, tá ligado? Até imobiliária tem da T-Cent, velho. Os caras investem em tudo, então eles têm muita grana. Compraram a Animo TV e depois que compraram a Animo TV, tipo... A Animo TV virou outra plataforma, mano. Tanto é que eu virei assim pra Animo TV e falei... Pô, Animo, o negócio é o seguinte, mano. Quero meter o pé e tal, quero ir embora. Os caras, não, não, nós aumenta seu salário. Entendeu? Tipo, é assim, mano. Os caras é assim, mano. É assim.